Eu sou o teu Deus Deus que nunca vagou Quando eu mandar Pode seguir Contigo eu vou Quando Deus amou Eu disse logo Eis-me aqui Comecei a lhe buscar E ele então falou Assim Quero muito Eu sou o teu Deus Deus que nunca vagou Quando eu mandar Pode seguir Contigo eu vou Você tem muito valor Fale do amor Do Pai E se ele te mandar Diga a ele Diga a ele que você Vai Eu sou o teu Deus 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 que nunca vagou Deus que nunca vagou Deus que nunca vagou Quando eu mandar Pode seguir Contigo eu vou Contigo eu vou Contigo eu vou Eu sou o teu Deus 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 A CIDADE NO BRASIL